Rapaziada, estou em busca de pessoas para engravidar minha mulher. E hoje estou com ele aqui. Eu não esperava por essa introdução. Eu queria começar com um clima muito mais. E aí, Cleberiano? E aí, beleza? Eu não sou um dos candidatos para engravidar sua mulher. E também estamos com ela, a mulher. E aí, Bru? Rapaziada, rapaz, vou fugir daqui, rapaziada. Mano, é o seguinte, se não é um dos memes, é aquele quadro onde eu vou te mostrar o melhor do meme e eu estou com eles dois aqui. Hoje a gente vai fazer o quê? Pô, vamos ver o jogo da Copa. Não, a gente vai ver meme. Que é muito melhor do que o jogo da Copa. Mas não é melhor do que engravidar minha esposa. Ah, Cleberiano vai se fudor. Vocês já estão ligados, né? Já mostrando os memes que os Teletubbies vão ter filho. Coloca aí, Kerm. Mas agora tem o live action também anunciado. Já temos aqui a pô, mano. Agora que eu entendi. Mano, vai ficar sensacional essa porra. Barulho estranho esse bagulho. Ele gritou. O gato, que merda você fez, mano? Mano, é mó bonito o jeito que eles cuidam. Olha, ele sabe exatamente o movimento, mano. Parece um robô, mano. Eu tenho uma opinião com isso daí, peraí. Tipo, é maneiro de ver. Mas qual a utilidade dessa porra? Então, aí você está zoando o militar. Eu tomaria cuidado. É porque isso daí é, tipo, para analisar a arma e tal. Por que não pega só, tipo... Tá, acabou. Tipo, no COD. Naquela animação do COD que o cara gira a arma assim, pô. Mas como o pau não é pra fazer isso aí, não? É muito grande. Você é louco? Pelo amor de Deus. Vai ter que usar pinça, pai. Imagina ter um pau desse tamanho, vai fazer o quê com a pessoa? Empalar. Você já foi no urologista, coelho? Não, nunca fui. Não, na real, acho que eu já fui. Quem cuida do pau? É o urologista? É. E do... Da próstata. Que fica dentro do... Mais ou menos. Ih, olha lá. Tá conhecendo demais. E aí, bro? Já colocou a linguinha na próstata de alguém pra conhecer demais assim? É, Guilherme. Fala aí dos seus fetiches. Pare! Perguntou? Kleber, eu vou ser bem honesto. A Bru anda tentando sexualizar a gente. Só que eu já falei, rapaziada, eu não pratico nada disso. E como isso tem pesado no canal, rapaziada, hoje eu... Pode ler, Kleber. Uma coisa estranha. Não tenho nenhum meme. Só queria deixar registrado antes que eu esqueça. Sonhei com a Bru comendo o coelho, no sentido sexual da parada. Se todo sonho tem significado, eu tô mais perdido que segue. Cara, é ela te comendo, velho. Não tem nada a ver com isso e eu acho que sexo é um desgaste de energia. Pior que tem uma página no Twitter. Maridos que apanham da esposa, eu acho. Maridos que dariam pra esposa. Você se encaixa perfeitamente nisso, cara. Por isso que sonharam com isso, tá vendo, Graeme? Demorou. Chama o cara pro bagulho pra me ajudar e é isso. Aí tiro na... Queima a roupa na nuca. É piadinha pro entretenimento, porque... O que me quebrou nesse daqui foi a música, tá, gente? É um pedaço em mim. Eu quero viver em teus braços. Teus braços pra sempre. Pra sempre. Mia Califa! Oxe, é Mia Califa. Ela une mais os povos do que música, tá vendo? Você não precisa nem falar, você conhece ela. Ela é universal. Bru, você tem que ver um vídeo que vai sair no canal do Cleberianos, que é o seguinte, a gente tava contando como ela sujou o óculos já. É sério, rapaziada. Vai tá lá no Cleberianos e vai ter o link aqui no comentário quando ele soltar, tá? Duvido que tu vai lembrar, duvido. Se você prometer voltar no vídeo, eu prometo que eu coloco. Promete aí no comentário. Se tiver 10 comentários pra lá, eu prometo. Eu vou colocar essa porra. Seu Uber chegou. Eu olhando pro motorista que tá me levando a 3 horas. Quem já fez uma viagem longa sabe como é sofredor, mano. Tem um assunto a cabo, uma hora. No! Tem outra boa pra essa daqui. Quando o motorista fala que só leva atrás. Quando o Cleo fala que tu vai com a minha esposa dele. Ah, mano. Ah, não, não. O Verdade lançou. Good Job for Ragnarok há um tempo. É o jogo mais comprado em estreia da Playstation. Não vou te dar spoiler. Vou te dar o gostinho da gameplay pra tu comprar agora e não é AD, tá? Meu ciro é só um monstro. Cara, que mira, mano. Ó, mais um motivo pra você comprar o jogo aqui, ó. Não. Não é verdade. O bosque de ferro não é real, nem o Udangard. Nada disso é real. Ah, o Luan Gameplay. Eu imagino a galera que mora no ar de 2km do Luan, mano. Mano, muito bom. E eu que tava fazendo flexão e minha avó caiu de cima do telhado. Como é que ela foi parar no telhado? Porra, velho, fica sem conta pra pagar, ele começa a bugar, vai, sei lá, spawna errado, não sei. Eu acho que ela foi pular o portão e confundiu com a janela, tá ligado? Vou fugir na correntena. E aí ela caiu no telhado? Não entendi, bro. Tu nunca pulou a seca, coelho? Não. Você vai pular com a minha esposa. Não tenta, Kleber. Mano, o cachorro cantando. Mas o Kerby me mandou um melhor hoje. Se liga isso daqui, ó. Temendo a prisão do Diogo Defante no Catar. O Diogo Defante. Mano, ele tá muito de boa ação, mano. Ele tá em casa, né? Mano, ele altera o ambiente dele. Ele é muito iluminado, mas... Cara, eu queria ter essa habilidade de pensão social, cara. Na moral, eu queria ser assim, velho. De repente, ele tá no Catar, tá ligado? Pobre, você e seu amigo vão minerar, mas ele esquece de levar a comida. O efeitinho, o efeitinho agora. Ô, coelho, tu quando vai minerar, tu leva a comida? Mano, não. Na mineração, não. Só em casa. Mas eu tava pensando no seguinte. Eu só escolhi esse vídeo aqui porque eu descobri que ele é da Pichal. Eu queria falar, Pichal, você podia patrocinar eu e o Kleberiano. A gente tem hardware. A gente tem um monte de coisa que dá pra vocês patrocinar a gente. Ganha de tabela. Você não imagina o que eu faço na cama? Eita, me mostra. Observe. Eu demorei pra entender. Era muito Pichal. Você não imagina o que eu faço na cama, isso é... Ah, tá. É o cara na cama com o skate embaixo. Uou, ele conseguiu! Porra, é muito Pichal, cara. Quer dizer, é muita falta de Pichal, né? O início era uma cor só, mano. Olha isso. Não, o que é isso? Olha ali. Tenta distinguir. É esse frame. A minha visão é assim já, mano. Inclusive, você falou da sua visão. Parece muito você, ó. No Kleberiano. Eu tentando ler qualquer coisa. Pô, vai explodir. Parece aqueles ferros antigos. Já viu aqueles ferros antigos que eles esquentavam água? É Britânia, eu acho. Olha, olha. Parece um ferro antigo essa porra. E vende até hoje. Mano, por que os caras vendem ferro? O subgerendo do The Rock no cinema que consiste nele enfrentando alguma coisa só com o poder do shape. The Rock vs. Terremoto. The Rock vs. Macaco Gigante. The Rock vs. Prédio Gigante. Você já tinha reparado nisso? O The Rock, ele é tão forte que os filmes é sobre ele ser forte. Eu lembro que eu fui assistir A Falha de San Andreas e eu fiquei pensando o tempo todo. Mano, certeza que um dia o Kleberiano vai pegar a minha mina. Rebeca, vem cá. Ele precisa de limite, gente. Cara, tomara que nego bote pilha de te chamar de corno e você fique com fama de corno, tipo, pra sempre no teu canal. Eu ia adorar. Por favor, chame o coino de corno. Satura isso nos comentários dele. Na moral, vamos criar essa fama dele. Tá pedindo, cara. Olha, olha que filha da miminha. Esse daqui, ó. Mano, eu fiquei puto com esse vídeo. Ó, é um pássaro. Ah, um patinho. Ah, não. Poxa, ele tá voando na água, mano. Ele tá nadando. Ele acha que é um peixe. Que foda. Cara, mas eu achei muito foda, porque, tipo, eu achei que ele ia ser comido por um crocodilo, sei lá, tá ligado? Menos mal. Não, cara, eu não sou assim, Kleber. Eu, meu... Tu é? Tu é pior. Vai rolar comentário sobre o futebol, a gente não sabe como terminou o jogo e a gente tá gravando isso na quarta de noite. Ó, eu acho que o Brasil vai ganhar de 3 a 1. Eu já chuto 2 a 1. Eu acho que o Brasil vai fazer 2 a 0. Eu duvido que algum de nós tenha acertado, por favor. Não, o foda é se o Brasil perder, tá vendo? É isso que eu tô falando, essa é armadilha. Ah, a gente é brasileiro, tem que botar fé no nosso time, né? Tá bom, Bru. Gabigol. Bravo. O que faz um meio campo? Chuta bola. Nossa, ele tá querendo usar o argumento de que mulher não entende futebol. Isso é muito machista, coelho. Eu gastei 40 reais em roupa do Brasil. Duas de 20 com o Cru. Posso pegar pra mostrar? Espera aí, rapidão. Mentira, gente. Ele não gastou esses 40 reais agora com a roupa. Ele já tinha essa roupa porque ele era bolsonarista. Ele fazia passeato toda semana. Eu acho mó bom porque, tipo, eu tava com o fone aqui bluetooth e eu ouvi tudo. Merda! Tinha dois modelos pra homem. Ela queria que eu comprasse essa porque é mais fresquinha. Olha a outra que ele queria comprar. Achei muito mais bonita. Com todo o respeito, rapaziada. Cara, que coisa horrível, velho. Parece aquelas camisas de time de futebol de escola, tá ligado? Ah! Nunca mais, gente, meu celular não vibra. Aí, ó. Aí, ó. Olha a casa do Tomate. Tem muitas mortes pra você ver. Eu não vou me drogar, Cleberiano. Para com isso. Você tá mandando me drogar. Que mensagem opulta é essa? Vocês conhecem, Pupi? Conheço. Adoro Pupi. Eu tava com saudade e eu achei um muito bom hoje. E olha aqui, ó. Mano, o que que tá acontecendo? Caralho, mano. Voltei pra 2015. Que coisa boa. É um beijo. Obrigado, meu Deus. Eu queria muito o react dele agora, por favor. Alguém manda isso até ele assistir, por favor. Meu Deus do céu. Eu achei que finalmente ia, tá ligado? E bom, mano. Você quer se despedir aí, Cleber? Então é isso, gente. Obrigado por terem assistido o vídeo. Foi... Me sinto liso... Nem consigo falar, tá? Eu tô lembrando. Me sinto lisonjeado de estar participando aqui. Ah, olha lá só. Tem olhos pra Bru. Rapaziada, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí, né? Dá um suporte aí nos comentários. Até a próxima. E não esqueçam. Chama o Coelho de Corno nos comentários, por favor. Hoje eu vou agradecer aqui o Card. Primeira vez que aparece pra mim. Não sei se é aqui mesmo que manda. Tá certinho, mano. Se você quiser mandar o seu print, avalia no nosso vídeo, manda lá no grupo de meme. Valeu. Tá no comentário fixado junto com o link que eu falei do Cleberianos. Nós. Beijão. Toca aí. E fui. Oh, my God. O Gabriel Dias mandou o primeiro. Chama a Bru pra fiscalizar isso. O que você acha desse sapo aí, ó? Nado de costas, rapaziada. Você tem um monte de sapo. E ele só fica de... E só ele. Peraí, gente. O japonês assistindo o time dele. Oh, tomei seu cu, filha puta puta. O que ele é japonês? É só China. É só China. É só China. É só China.